Na abertura do programa ontem, a gente trazia duas informações, né? A primeira é que uma decisão do sindicato dos profissionais da área de transporte iria fechar, não iria ter ônibus hoje. A gente trouxe aqui ontem o presidente do sindicato, dizendo que hoje seria paralisado. No final do programa de ontem, a gente já trouxe uma decisão da justiça que proibia a paralisação dos profissionais que atuam no transporte público urbano de João Pessoa, estava previsto pra hoje, tá? Vanessa Braz conversou com o diretor do sindicato dos motoristas pra saber sobre essa situação. Ontem a gente ouviu o sindicato, o sindicato dizia que iria parar hoje. Depois, no finalzinho do programa, a gente já trazia a decisão judicial. E o que o sindicato dos colaboradores, dos motoristas, cobradores das empresas diz? A Vanessa Braz conversou com eles, cadê? A juíza teve uma liminar, proibindo essa greve dos companheiros rotoaviários. É lamentável, a gente sente muito por essa situação. A categoria entende que tem direito de reivindicar os seus direitos como trabalhador. E quais eram as principais reivindicações da categoria? A gente tinha 10 pontos, né? Mas o principal é reivindicar o salário, certo? Que seja em dia. A volta da comissão, que a gente perdemos por direito. E a metade do vale. E a gente insiste que retorne os 600 reais. A gente está com 50%. Esses são os principais. Diante desse quadro, dessa proibição, vocês não vão paralisar? O que vocês pretendem fazer a partir de agora? Irei chamar outra assembleia para a categoria, explicar o motivo, certo? E a gente tem que respeitar essa liminar. E, à frente, a gente vamos tomar as decisões, junto com o jurídico do sindicato, para ver o que a gente pode encaminhar. A ideia não é dificultar a vida das pessoas, e sim fazer a garantia do direito de vocês? É verdade. A gente estava preocupado nessa situação da população. Mas nós nos sentimos fragilizados, não só na parte política do nosso estado, da nossa cidade, que estamos sendo prejudicados com essas decisões, mesmo pelo tribunal. E, com respeito à população do João Pessoa, pedimos desculpa mais uma vez, mas é um direito que assiste à categoria. A gente já faz bastante tempo que viemos sofrendo, e precisamos reedificar esses pontos que foram pronunciados aqui pela imprensa. Bom, na verdade, decisão judicial não se discute, no meu entender, se cumpre. Pode até buscar em outra esfera, alteração, judicialmente falando, recorrer, se cumpre. Ontem a gente tratava aqui na abertura do programa ontem, das reivindicações deles. Dentre eles, fardamento, que segundo eles, faz três anos que é a mesma farda. Aí não tem funcionário, não tem roupa no mundo que dure três anos, nem de astronauta. Vai durar três anos, né? Outras reivindicações deles é a volta do cobrador. Segundo eles, linhas que são muito movimentadas. A utilização do cobrador é fundamental para não tirar a atenção do motorista, eu concordo. Se você que está me assistindo em casa, você não pode atender o telefone, porque vai tirar a atenção, vai sofrer acidente. Um segundo no trânsito representa muito. E por que o motorista do ônibus, ele pode passar o troco, por exemplo? Me diz aí. Me diz aí por que pode passar o troco no ônibus. E eu não vou questionar que não pode atender o telefone, porque não pode, tá? Não pode. Um segundo de atenção no trânsito vale uma vida. Eu já registrei imagens de câmera de segurança aqui, que um segundo fez a diferença para um acidente de trânsito. Aí por que é que o motorista pode ter que passar o troco? São questionamentos pequenos que a gente tem que levantar aqui, que eu acredito que vale a pena levantar e discutir. Sentar para resolver, tá? Daqui a pouco no programa você vai ver também, 11 horas e 30 minutos, 11h30. Daqui a pouco lá em Santa Rita, quatro pessoas.